Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô fazendo esse vídeo pra vocês Olha lá a poliana Pra falar sobre 11 alimentos que você não deve dar ao seu bebê até pelo menos um ano de vida Alguns, até se você não quiser dar, melhor ainda Bom, vamos começar com o número 1 Ele é muito conhecido, sabe? É um preferidinho das mães que é o Petit Suisse Hoje em dia tem várias marcas mas é o famoso Danonim Ele possui muito açúcar e corante também Então assim, quando você for dar iogurte pro seu filho ó, o iogurte já tá no número 2 O iogurte também deve ser evitado porque possui muito açúcar até um ano de vida evite dar iogurte e o Petit Suisse, tá? pro seu filho E como eu disse quanto mais a cor for mais viva você vai perceber que tem corante o corante não é legal Número 3 eu coloquei o Kiwi tá? O Kiwi ele é mais alergênico assim como o morango então ele também deve ser evitado, sabe? nesse início dessa introdução alimentar deixa-se mais pra frente Número 4 a laranja lima tem muitos médicos que aconselham até antes dos até a partir dos 4 meses até antes dos 4 meses o suquinho de laranja lima mas na verdade o suco concentra muito o açúcar eu coloquei o suco lá embaixo o número 10 mas já vou falar um pouquinho que a laranja lima sempre é dada como suco, né? espreme perde a fibra tão legal de dar a fruta a laranja lima seria dar gominhos, né? mas assim eu vi alguns relatos pesquisando que a laranja lima deu gases no bebê bastante gases então acho que justamente por isso porque concentra muito a açúcar, né? e acaba perde a fibra sem a fibra e daí fica assim prende, né? o intestino Número 5 os ovos assim os ovos são permitidos eu coloquei na lista por quê? eu decidi, sabe? como algo proibido porque os ovos se você não cozinhar bem ele pode ficar com bactéria e isso é muito prejudicial pro bebê muito perigoso então assim se é perigoso eu já vou deixar pra frente sabe? eu não vou arriscar não eu não sei vocês então coloquei número 5 ovos número 6 leite de vaca porque o leite de vaca ela tem parece que uma proteína inteira e daí é mais difícil de digerir então número 6 leite de vaca sabe? pela dificuldade de digestão deixa mais pra frente número 7 leite fermentado eu até comprei um leite fermentado daí eu fiquei pensando não pode dar tá? porque concentra muito açúcar então deixa pra depois de um ano de vida número 8 o caqui o caqui pode dar a partir do oitavo mês número 9 frutas cítricas ela já comeu a mexerica agora com 6 meses e não deu problema nenhum só que assim as frutas cítricas elas são mais costumam ser mais alergênicas quer dizer provocam mais alergia alergia alimentar como já disse antes é perigoso porque dá falta de ar número 10 os sucos como eu disse os sucos você espreme a fruta daí você tá pegando só o açúcar dela porque a fibra tá na casca tá na no bagaço então perde isso que é o que ajuda na digestão é a fibra daí número 11 a água de coco porque concentra muito açúcar e outra coisa quando você for dar pros seus filhos jamais substitua a água pela água de coco não pode e também tem um limite né? porque senão pode causar obesidade na criança olha eu coloquei uns extras aqui que eu descobri por exemplo ela não iniciou ainda com a banana mas a banana se for iniciar que seja ananica porque ananica não prende é outra coisa que eu coloquei no extra o alecrim tá? eu não ia dar alecrim pra ela mas eu ia tomar um chá de alecrim ontem e descobri que o chá de alecrim não é bom pode passar do leite pro bebê é muito prejudicial então não pode outra coisa tempero como como não a canela a canela em pó é muito perigosa por quê? porque a canela ela ela não consegue ser dissolvida nos pulmões então assim dependendo se você der o alimento e o bebezinho ele não tem esse limite sabe? tudo ele coloca na boca assim perto do nariz e tudo que você vai dar acaba indo pro nariz então se ele aspirar a canela pode dar falta de ar e pode correr a morte tá? eu vi um caso na internet de um bebê que morreu é porque aspirou e outra não deixe saquinho de canela em pó baixo sabe? por seu alcance das mãozinhas do seu filho porque é muito perigoso como eu disse o pulmão ele não consegue dissolver a canela daí a criança não consegue respirar e se não der tempo de repente os médicos até não conseguem fazer nada tá? é bom então essa é a lista então é bem legal porque assim eu fui ao supermercado ontem e daí das coisas eu fui duas vezes com ela já pra comprar frutinhas e das coisas que eu comprei a maioria não deu né comprei o maracujá é muito azedo né vou fazer pra mim o que eu acertei foi a manga né que eu vou dar pra ela já pode é muito boa a manga e o coco bom gente é isso tá esse alerta pra vocês que tem bebezinho também tchau Deus abençoe tchau 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 tchau